Uma produção... Bruá. Lição número 9. Harmonização e contraste. Voltámos de umas férias maiores, com novos episódios do Sumo de Uva, novos vinhos para descobrir e novas bebidas, até, que são particularmente interessantes. E aquilo que queremos fazer nesta próxima vaga de episódios é dar-vos um bocadinho mais de ferramentas para conhecerem coisas diferentes do habitual. Coisas que se calhar não vão ler tanto nas revistas de vinhos ou nos sites dos críticos de vinhos, mas que são fundamentais para qualquer pessoa começar a ter um interesse independente no mundo dos vinhos. E, portanto, e também por causa disso, e para vos dar essas ferramentas para poderem apreciar o vinho e escolher vinhos com mais confiança, é que decidimos fazer um primeiro episódio, novamente um bocadinho mais teórico, sobre pairings de vinho com comida. Eu digo pairings única e exclusivamente porque a expressão em português, que seria emparelhar vinhos com comida, não resulta muito bem na língua, se pensarem muito bem. Portanto, vamos fazer um primeiro episódio sobre pairings, e nomeadamente sobre estas duas coisas, que são a harmonização e o contraste de sabores de vinhos com comida, exatamente o que é que isto significa. A verdade é que o vinho não se bebe sozinho, ou pelo menos há uma cultura, desde há séculos, uma tradição de juntarmos vinho com comida. Mas isto tem algumas coisas que se lhe digam. Nem todos os vinhos vão bem com todas as comidas, e nem todas as comidas vão bem sequer com vinho, quanto mais com todos os vinhos. E neste âmbito tem existido duas técnicas, que são a harmonização e o contraste, claro, de sabores, que são duas técnicas de juntar vinhos com comida, mas que também são as mesmas técnicas que são usadas quando se juntam diferentes ingredientes na cozinha. Ou seja, a harmonização e o contraste de sabores são, no fundo, as formas de achitarmos os nossos paladares e os paladares das pessoas que estão a comer e a beber connosco, de forma a proporcionar-lhes uma boa experiência. Mas antes de pensarmos especificamente nos sabores, e antes de pensarmos especificamente na harmonização, e no contraste, e no que é que isto significa sobre os sabores, temos de novamente voltar a um dos nossos primeiros episódios, nomeadamente o terceiro episódio, em que fizemos uma análise organoléptica de como provar um vinho e como escrever uma nota de prova, e lembrar-nos de uma característica muito importante do vinho e de todas as bebidas com álcool, que é o peso do vinho e o impacto do vinho no nosso palado. De que é que eu estou a falar? Se se lembrarem, quando provamos vinho, também sentimos a sensação física do vinho na nossa boca. Se o vinho é leve, por um lado, como beber água, ou se, por outro lado, se um vinho encorpado com o corpo, com um peso proeminente na nossa boca. E é literalmente o peso que estamos a falar, o peso líquido, a densidade do líquido, que é afetada pelo teor de açúcar e, consequentemente, pelo teor de álcool num vinho. Ou seja, sabemos, em princípio, que um vinho com menos teor alcoólico será mais leve na nossa boca do que um vinho com mais teor alcoólico. E é óbvio que isto tem um impacto quando estamos a pensar em juntar vinho com comida. Imaginemos, por exemplo, que estamos a comer uma refeição que literalmente é leve. Um requeijão, um queijo de cabra, um frango grelhado, um peixe branco, uns espargos, uns vegetais mais leves. Nessa situação, se nós juntarmos estas comidas com um vinho encorpado ou com qualquer bebida que tenha um peso muito grande na nossa boca, uma sensação de corpo, estaremos a estragar completamente as sensações texturais que a comida tem na nossa boca. Portanto, nesse caso, imediatamente, vamos preferir uns vinhos mais leves, quer seja tinto, quer seja branco, mas um vinho que tenha uma sensação mais leve na nossa boca. Por outro lado, se estivermos a comer uma carne assada, um bife, um bacalhau, uma feijoada, um cozido à portuguesa, pratos que são por natureza mais pesados na boca e na barriga depois de os comermos, vamos querer um vinho com mais taninos e com mais corpo. Um vinho que tenha uma sensação de peso maior na nossa boca. Senão, o vinho ou o prato vão morrer, por assim dizer, no nosso palato em comparação com outra coisa. E há um exercício prático que até podem fazer sobre esta questão, que é, por exemplo, experimentem um Toriga Nacional Toriga Franca, um daqueles blends clássicos que nós, de resto, já explorámos aqui no Sumo de Uva, que é uma combinação que vai funcionar muito bem por causa dos taninos fortes deste blend em pratos mais pesados por natureza. Experimentem, por exemplo, com um peito de frango grelhado e com uma feijoada. A sensação é naturalmente diferente. Os vinhos vão sentir o sabor do vinho de uma forma muito diferente, quer experimentem com um prato ou com o outro. E o peito de frango vai sofrer à conta do vinho e a feijoada também vai sofrer, ou melhor, o vinho também vai sofrer provavelmente à conta da feijoada, até porque a feijoada é um prato naturalmente muito forte. Há uma crítica de vinhos muito conhecida, a Jens S. Robinson, que é uma Master of Wine, que dá algumas dicas sobre como juntar vinho e com comida, sobretudo com esta questão do peso e com esta questão da sensação do vinho na nossa boca. De um modo geral, por exemplo, os vinhos com muitos taninos, que são encorpados, que nos dão uma sensação quase como se estivéssemos a mastigar ou a comer o vinho na nossa boca, vão funcionar muito bem com comidas que literalmente também se têm de mastigar muito, como uma carne assada ou como um bife de vaca. Porque a comida com a qual estamos a juntar o vinho tem um teor de gordura e de fibra naturalmente muito elevado, que vai fazer com que os taninos ataquem sobretudo essas gorduras e essas fibras. Portanto, qualquer coisa que se tenha de mastigar muito em princípio vai funcionar bem com um vinho mais encorpado, com mais taninos. Por outro lado, comidas que sejam particularmente aromáticas, picantes ou salgadas, que são três características muito próprias da comida oriental, vão ficar muito bem com vinhos que também sejam aromáticos na boca, picantes na boca ou salgados na boca. Um tal exemplo desta harmonização de sabores. Eu, por exemplo, gosto de juntar sushi com um vinho verde feito a partir de loureiro ou com um Riesling, que é uma casta de vinhos, que também vamos explorar nesta próxima vaga de episódios, coincida pela sua mineralidade. Esta mineralidade, que é um conceito um bocadinho estranho quando estamos a provar os vinhos, mas que, para mim, se manifesta como alguma salinidade nos vinhos. Por causa desta história da textura e da sensação da boca, eu também acho que fica muito bem juntar comidas picantes ou comidas mais aromáticas, tipo comida tailandesa, com espumantes. Por exemplo, nos últimos tempos, uma das melhores cartas de vinhos que vi foi num restaurante, exatamente, num restaurante de sushi, onde o vinho com a maior saída era um Sidónio de Sousa Bruto, que é um espumante da bairrada, espetacular, impecável e não muito caro, que vai ficar muito bem com sashimi ou com sushi, onde o arroz e o peixe são as estrelas. Também, segundo a Jancis Robinson, o grande inimigo dos Canção Amador vai ser a cozinha vegetariana, por várias razões. Em primeiro lugar, porque os vegetais mudam de sabor muito rapidamente e num espectro muito grande sempre que os cozinhamos. Por exemplo, um espargo cozido, assado ou grelhado vai ter um sabor completamente diferente e uma textura completamente diferente na boca. Não vai parecer o mesmo vegetal. E também depende muito, é muito fácil cozinhar demasiado um vegetal ou ter um vegetal cru na mesa, o que torna muito complicada a junção de vinhos com determinados vegetais. Em segundo lugar, muitas vezes nos vegetais não há uma ligação tão fácil, por assim dizer, entre a textura e o sabor como há com as carnes e com os peixes. Por exemplo, nós sabemos que uma carne, um bife grelhado, é naturalmente uma coisa que se tem de mastigar muito, como aliás estávamos a discutir há bocado. Isto não acontece necessariamente com os vegetais. Por exemplo, os brócolos, quando são bem cozinhados, em princípio, devem continuar firmes na nossa boca e devem continuar rígidos, por assim dizer, mas têm um sabor muito pálido, um sabor quase que não se nota, por assim dizer, em comparação, por exemplo, com uma carne. E esta discrepância entre textura e sabor vai fazer um bocado difícil que se juntem as duas coisas. Eu, quando é assim, por exemplo, quando estamos a falar de cozinha vegetariana, normalmente tento juntar pratos só de vegetais com vinhos brancos secos, que criam naturalmente um contraste muito interessante na boca entre textura e o sabor do vinho propriamente dito. Agora que já falámos desta questão básica do peso do vinho na boca e da textura e de como isso é relevante quando estamos a juntar comida com vinhos, voltamos então aos dois temas essenciais, à harmonização e ao contraste de sabores. De que é que estamos a falar exatamente? É muito simples. No caso da harmonização, por exemplo, estamos a falar de juntar dois sabores parecidos. Como assim dois sabores parecidos? Então o vinho não tem maioritariamente notas de frutas e flores? Não há propriamente essas notas num bife grilhazo de vaca, por exemplo? É verdade. Mas também aprendemos que não são só esses sabores que estão presentes num vinho. Também há aqueles sabores terciários, por assim dizer, que são as provas do envelhecimento de um vinho na garrafa ou até do envelhecimento de um vinho na madeira, que dão ao vinho sabores ligeiramente carnudos, por exemplo. Há determinados vinhos que têm notas como musgo, cogumelos, beterraba, etc. Essas notas puxam-nos naturalmente para o reino da carne e dos sabores mais carnudos. Mas ainda assim, para mim, o melhor exemplo de harmonização é uma regra muito básica, que é juntar, quando se juntam vinhos com sobremesas. Isto não é uma coisa muito fácil de se fazer. Não sei quantos de vocês é que já terão tido a experiência de estarem a beber uma garrafa de vinho ao jantar com um prato de carne ou de peixe, ou um vegetariano até, e de repente acabam o prato principal, ainda têm meia garrafa de vinho pela frente, e vêm as sobremesas. Se experimentarem comer, sei lá, uma colher de pudim ou de serradura ou o que quer que seja vosso pecado naquele momento, com um golo de vinho tinto, o vinho vai saber-vos particularmente amargo e a sobremesa vai desaparecer. O sabor da sobremesa vai desaparecer completamente com o sabor do vinho. Isto acontece porque o nosso cérebro percepciona sabores fermentados e mais fortes antes dos sabores do açúcar. Isto é uma técnica de sobrevivência intrínseca que nós temos. Por exemplo, é o que nós usávamos quando ainda éramos seres humanos recoletores para distinguir entre comidas venenosas e potencialmente fatais para nós versus comidas doces que nos dessem os nutrientes que nós necessitávamos na altura. Por isso, a grande regra quando estamos a tentar juntar sobremesas com vinhos é que queremos tentar juntá-las com um vinho que seja pelo menos tão doce quanto a sobremesa que estamos a comer. Isto acontece porque, literalmente, vamos conseguir sentir o sabor do vinho juntamente com o sabor da sobremesa e é essa harmonização de dois doces diferentes que depois nos permite desfrutar das pequenas diferenças e nuances de sabor numa sobremesa que seja, por exemplo, doce e salgada ao mesmo tempo, ou que seja doce de formas diferentes e com ingredientes diferentes, numa bonita harmonização, numa bonita dança, por assim dizer, com o vinho que estamos a beber. Nesse aspecto, por exemplo, é muito comum juntar-se vinho do Porto com o chocolate, porque o vinho do Porto, não só o vinho do Porto, aliás, é particularmente doce, como o chocolate também vai ter uma nuance de sabores. Vai ter, obviamente, o doce que associamos com o chocolate, mas também uma determinada amargura própria de um chocolate preto ou de alguma coisa que use chocolate preto. Isso vai ficar muito bem numa harmonização com o vinho do Porto que foi envelhecido durante algum tempo e que, portanto, não só é particularmente doce, como tem algumas nuances de madeira, ou não de madeira, mas de envelhecimento, que vão resultar muito bem. Do mesmo modo, esta harmonização vai resultar bem quando falamos de vinhos particularmente aromáticos com as tais comidas particularmente aromáticas de que estávamos a falar anteriormente. E é por isso que um Riesling ou um Cavour de Salminer vão ficar muito bem com comidas aromáticas, tipo comida talandesa, comida japonesa ou comida chinesa. Mas, para mim, muito mais interessante do que falar de harmonização é falar de contraste. Porque a harmonização qualquer músico medíocre pode fazer. Mas o contraste de sabores é um jogo muito mais complicado e muito mais delicioso, literalmente. Imaginem, por exemplo, uma combinação relativamente clássica que são morangos com espumante. Se calhar todos vocês já tiveram o prazer de experimentar isto no âmbito de uma qualquer noite romântica e se ainda não tiveram, olha, está aí uma perfeita surpresa para a vossa cara metade. Morangos com espumante. Um morango é doce, leve, ligeiramente ácido e mastiga-se bastante na boca. Um espumante tem bolhas que se sentem na boca, é amargo, seco e também pode ser ligeiramente ácido, na verdade. Mas há qualquer coisa na diferença textural e na diferença de sabores entre estas duas coisas, morango, doce, frutos vermelhos, o espumante, sabores fermentados, brioche, cremoso, que vai funcionar particularmente bem na boca. É uma combinação clássica. Mas é uma combinação clássica porque alguém se atreveu a juntar estas duas coisas. Portanto, a primeira regra de fazer um contraste de sabores é não há combinações proibidas. Tudo se pode juntar, qualquer coisa pode funcionar. Se calhar vão descobrir uma combinação que nunca ninguém experimentou antes. Outro exemplo particularmente incomum, pelo menos para mim, é juntar um queijo azul, que é um queijo extremamente forte, pungente, com um bolor, literalmente, muito salgado e amargo na boca, com um vinho branco doce, como um Sauterne ou outro vinho branco desse tipo. O doce vai eliminar um bocadinho daquele salgado e daquele amargor e vai permitir que o queijo se derreta na nossa boca. Literalmente, este contraste de sabores permite-nos encontrar uma nova nuance no sabor daquilo que estamos a comer e a abrir novas notas na comida, neste caso. E esse deve ser um dos maiores elementos de qualquer pairing de comida e vinhos. Permitir que estejamos a sentir ambos os elementos de formas que não poderíamos sentir se os consumíssemos completamente sozinhos. No fundo, a mensagem aqui é não tenham medo de experimentar porque só experimentando coisas diferentes, vinhos diferentes e comidas diferentes é que se vão conseguir sentir confortáveis o suficiente para apresentar estas combinações e estas provas às pessoas que querem impressionar ou a quem querem dar momentos de prazer, por assim dizer. todo este episódio pode ter soado um bocadinho hedonístico ou um bocadinho muito relacionado com os prazeres carnais. Mas a verdade é que é disso que estamos a falar. Estamos a falar de bons momentos que são possibilitados por estas combinações incríveis de condições climatéricas, uvas, cultura com uma comida e um momento particularmente prazerosos na companhia daqueles de quem gostamos. No próximo episódio vamos voltar a explorar uma região vinícola de Portugal. Neste caso uma região relativamente pouco conhecida ou conhecida pelas razões erradas que é a região do Dão. E vamos experimentar dois vinhos tintos do Dão nomeadamente dois vinhos que usam alfroscheiro e já em duas castas muito típicas da região do Dão e um vinho branco que usa encruzado uma das grandes descobertas dos últimos anos dos geeks do vinho. Continuem também a ouvir o Sumo Duva porque vão de certeza ouvir coisas particularmente interessantes. Se tiverem algumas questões dúvidas ou sugestões do que gostavam de ouvir nos próximos episódios deixem-nos umas mensagens nas redes sociais quer da Bruar Podcast quer nas minhas ou enviem-nos um e-mail até e muito obrigado por continuarem a ouvir e apoiar o Sumo Duva e bons copos.